Vocês precisam entender o que é a arte. Vocês precisam, porque eu tava hoje e não entendi. Gente, isso aqui, ó. Quanta calha eu poderia ter feito na minha casa, né? Agora, se empurrar isso aqui, cara. Se derrubar isso aqui, vamos preso por derrubar as folhas. Gente, folha de aço. Ó, isso aqui, ó. Enfim, gente, então, assim, ó. Fingir que a gente é presia. Sabe o que eu fico pensando, gente? O que sabe que a pessoa tava pensando? A hora que eu fiz isso aqui, tipo assim, a pessoa pensou. Eu vou fazer um monte de bloco. Bloco de chapa de aço e colocar os carne e maia. Gente, eu paguei seis reais. Até que eu paguei seis reais e pensei assim, bom, ui, que baratinho, né? Mas agora tá doendo no meu bolso, porque seis reais pra ver. Chapa, que na minha casa tem. Na minha casa tem, né? Pergunta pra mãe, pra pai, pra mãe. Que lindo, né? Maravilhoso. Pronto.